Música É delas que saem os pratos que reúnem as famílias e amigos. As cozinhas estão a cada dia mais modernas e bonitas. E no bloco Espaço Estilo de hoje você vai ver que aquela cozinha da avó já não existe mais. Por mais que as casas e apartamentos possuam vários cômodos, geralmente é na cozinha que a família acaba se encontrando para colocar o papo em dia e cozinhar, já que a rotina está cada vez mais intensa. E é para saber o que tem de novo neste local tão saboroso, é que o Espaço Estilo de hoje vai mostrar para você. As cozinhas estão cada vez com mais evidência dentro de uma casa ou um apartamento. E também cada vez mais modernas. E para a gente saber o que tem de novo neste ramo, neste segmento de cozinhas, a Patrícia vai nos ajudar. Patrícia, a gente acabou vendo que as questões dessas ilhas estão cada vez mais presentes. E é isso mesmo? Elas continuam agora para 2013? É um destaque para uma cozinha? Sim, Mônica, hoje cada vez mais a tendência é ambientes integrados. A cozinha passou-se não ser mais cozinha, mas o nome de área gourmet. Então hoje a cozinha é uma peça principal na casa, onde a gente recebe os amigos, a família. Então ela faz parte de uma integração, por isso justamente que a tendência hoje é as ilhas. Essas estampas que você está vendo aí vão estar com tudo nas cozinhas este ano. A gente procura adaptar todo o gosto do cliente. Aqui a gente tem uma cozinha monocromática, com tons mais leves, mas hoje a tendência vem muito da moda. Então o colorido, a evidência, toda a linha da Toda Skinny é feita com a tendência de milão. Então as cores hoje, a tendência são cores bem cítricas, imitação de tecidos, como tu podes ver aqui, que tem a imitação de tecidos, de parte de cores. Essa tendência de ter as cozinhas integradas veio das tradicionais cozinhas americanas. E aqui é um espaço que dá para ver como pode se aliar a parte de fazer as refeições e o preparo das comidas juntas. A sofisticação não está apenas no design. Para uma cozinha completa é necessário alinhar o uso de bons materiais. A tendência no ano passado foi muito vidro. Hoje já são lâminas acetinadas e de alto brilho. Como o laqueado tende a deteriorar com o tempo, a Toda Skinny lançou as lâminas acetinadas e de alto brilho, que elas dão a imitação do laqueado, porém a durabilidade é altamente resistente. Que são essas linhas que elas são acetinadas, então a facilidade de limpeza, não penetra gordura. Então é uma tendência que vem hoje bem forte, antiga daquela melamina, antiga que a gente tinha, que era mais porosa. Este é um exemplo bem real de como as cozinhas estão vindo hoje em dia nos apartamentos da atualidade, que são bem pequenas, mas para deixar um espaço um pouco maior, tem alguns truques na hora de escolher a cor, como essas aqui. Aqui a gente, como tem um apartamento pequeno, a gente formatou uma cor só, que isso faz com que amplie o ambiente. Muitas vezes o cliente vem com várias ideias de cores diferentes do ambiente e hoje, para espaço, fica a dica para espaços menores, o ideal seria utilizar as mesmas cores ou utilizar tom sobre tom. Aqui são cores monocromáticas, a gente utilizou o branco, o cinza, o preto, para ficar tudo um pouco mais harmonioso e o colorido a gente acabou usando na decoração.